E se o sono apagasse todas as memórias? Em Before I Go To Sleep, Nicole Kidman é a Christine, uma mulher que sofreu um misterioso acidente e que passa os dias a tentar recuperar as peças do puzzle da sua vida. O realizador Rowan Joff explicou o processo que empregou para escolher a atriz principal. Desenhei um gráfico do arco emocional que Christine atravessa para clarificar as ideias e foi extraordinário. Num eixo tinha a cronologia e no outro a intensidade. Vi como atravessa inúmeras experiências marcantes e traumáticas. Traçei um lado negativo e outro positivo, já que ela também vive momentos de intenso prazer. Portanto, precisava de uma atriz que me desse a garantia de conseguir expressar emoções extremas de uma forma totalmente credível. de uma forma que eu diria completamente. Tudo que você pode precisar, onde você vai encontrar. Aspirin, first aid, sanitary towels, toiletries, um pouco de coisas que você vai allergir a. E, uh, uma lista de coisas que você vai fazer. Kidman volta a contracenar com Colin Firth, ator com que partilhou o protagonismo em The Railway Man, uma longa viagem. Adoro trabalhar com ele, refere à australiana. É um excelente ator e é uma grande ajuda trabalhar com alguém tão talentoso. Acho que apanha bem o meu ritmo, faz-me rir, não é arrogante, nem empurrado. É fácil trabalhar com ele. No frills, ele não come in with any sort of airs and graces. Ele é simplesmente muito fácil. Quem fez isso para mim? Não um dos. Não um dos, mas você. Ele diz que ele está protegendo você, mas não confia ele. Antes de ir para dormir, ainda não tem. Isso é estranho, português. Eu quero que você se sente bem bem, você.